Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim compartilhar com vocês, olha só, produtos que eu consegui finalizar, gente. Tem muita coisinha aí, os acumulados, né? Os produtos finalizados aí, que eu acumulei bastante coisa. E vamos começar, porque, né, como sempre, para o vídeo não ficar muito longo. Olha só, usei minha coloração, né, 6.60 da Garnier. Eu sempre uso esse tom, tá bom? E como faz tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo, então, olha, tem duas caixinhas? Não, temos três. Sim, gente, três. Teve um mês aí que eu usei duas caixinhas, que eu sempre faço assim, a cada três meses eu uso umas duas caixinhas e aplico no cabelo inteiro. E durante aí um mês, né, vou aplicando só na raiz, hein? É isso. Aí eu finalizei com esse daqui, o da Nivea, eu fui lá na Action atrás desse produtinho aqui e não tinha, gente, não tinha. Ele é um tônico matificante que eu gosto bastante, principalmente agora no verão, que minha pele é pura, é frigideira. Mas, enfim, eu estou com o da Clinique, mas ainda estou à procura desse. O da Clinique eu gosto de usar mais no inverno, é isso, né? Aí, olha, esse hidratante, vocês lembram? Pois é, finalizei com ele, minha pele agradeceu, não descascou, tá bom? Agora, após férias, não descascou, então, amei. Esse produtinho aqui, ó, pra cabelo, pra cachear, é um creminho pra cachear e um creminho de pentear, né? Então, eu gosto, eu ainda estou me adaptando aí ainda aos meus cachos e eu tô gostando, viu? Tô gostando, tô conhecendo vários produtinhos e é isso. Aí, uma coisa que eu preciso comprar e eu uso bastante, gente. Ai, olha, é o meu querido óleo de coco. Uso bastante, esse batom aqui que eu estou aqui nos meus lábios é um da Douglas. Ele não está aqui, gente, não sei porquê, mas, enfim, é um da Douglas, que só sai, esse danado aqui só sai com óleo de coco, gente. Então, tá aqui, ó. Finalizei, uso pra tirar maquiagem, uso pra hidratação no meu cabelo, uso nos meus pés, né? Coloca a meinha pra dormir, então, hidrata bastante. Esse shampoo aqui da Crowd Watts é um shampoo bem baratinho. Eu paguei 80 centavos na promoção nesse shampoo e eu batizei ele com café, minha gente, pra fazer aquela esfoliação, sabe? Então, olha, eu gostei e eu finalizei. Shampoo, gente, eu uso, bem dizer, qualquer um, tá? Não tem isso não. Aí, esse aqui, ó, essa máscara da Alphapaf, eu gostei bastante dessa máscara. Olha, é uma máscara reparadora, né? E eu gostei, tem um cheirinho bem gostoso e desmaiou o cabelo, sabe? Assim, gostei demais dessa máscara. É da linha Pigments da Alphapaf. E esse é especialmente pra cabelos vermelhos, mas a máscara é branquinha, sabe? Essa manteiga aqui é um iogurte para o corpo, né? É um hidratante aí, bem gostoso da The Body Shop. Eu ganhei de uma amiga e eu finalizei esse potinho. É lindo, né? Olha, eu queria saber mais os cheirinhos que tem da The Body Shop, né? Dessa linha aqui. Infelizmente, a The Body Shop na minha cidade fechou. E somente em Amsterdã. Aí usei o meu querido condicionador Red, da Yves. Isso daqui é perfeito, gente. Hidrata e realça os vermelhos, sabe? Os cabelos vermelhos aí. Olha só o tom. Gente, tem cheiro de picolé de chiclete. Sabe aqueles picolé de chiclete? Eu amei. Olha só o quanto pigmenta. Já manchei meus dedos, ó. Tá vendo, minha gente? Amei isso daqui. Que com certeza tem outro, mas eu vou comprar outro que está em uso e eu vou comprar novamente, sim. Este creme para as mãos, né? Olha, finalizei com este, da Débora Milano. Hidratante para as mãos eu não acabo facilmente porque realmente eu tenho muitos, muitos mesmos espalhados em todos os lugares, minha gente. Só na minha bicicleta eu tenho dois. Tenho uma na cestinha da frente e um no saquinho de lado, atrás da bicicleta, para vocês verem. E, enfim, no quarto tem um do lado da minha cabeceira, na cabeceira do meu marido, na beira da escada tem, nos banheiros tem. Então, são hidratantes assim que duram bastante porque realmente tem muitos espalhados pela casa. E eu tenho uso de várias marcas. Então, é isso. Lencinhos umedecidos, gente. Eu finalizei com bastante, mas eu tenho só alguns aqui para compartilhar com vocês, ó. Tenho estes daqui da Rugles, né? É o de aloe vera e o puro, a base de água. Maravilhoso. Eu sempre compro na Action, 99 centavos ou 98 centavos, depende. Menos de um euro, né? Este daqui é de tirar maquiagem, mas também uso para limpar as mãos. O da Rugles também eu uso maquiagem porque eu uso primeiro o óleo de coco para tirar o graxeiro, né? Ali tirar a... como se chama, gente? A argamassa, né, minha gente? Aí depois eu venho com qualquer lencinho assim para tirar e depois eu vou para o banho. Vou para o banho e tiro. Este daqui é da Primark, tá bom? Da Primark, é de concoma. É... concoma, gente. Porque é concoma e pepino, né? Olha, lencinho, acabei com bastante, mas eu deixei um saquinho aqui para compartilhar com vocês. 70 centavos eu pago na Primark, gente. É maravilhoso esse lencinho, eu gosto bastante. E bem baratinho. Não encontro outro lugar mais barato que na Primark. Aí... Olha, outro hidratante. Este daqui a tampinha perdeu, então ele secou rapidinho, olha. Ecos da Natura. Então, secou. Outro hidratante para as mãos. É maravilhoso, gente. Os hidratantes da Natura. Eu sempre, quando eu viajo, eu trago, sabe? E olha só o que eu finalizei com este lindão, gente. Como eu amo, eu só uso esse hidratante, viu? Eu moro na... Aqui na Holanda, eu moro há mais ou menos... É... Mais de 16 anos. E este é o único desodorante que eu gosto, gente. E só tem no Brasil, sabe? Herbíssimo. Eu uso um aqui e outro acolá, assim, quando eu vou fazer exercícios, né? Ou... Para dormir, eu uso outro, assim. Mas, assim, o dia a dia mesmo é esse daqui. Rô, e tu tem suvaqueira? Tu tem cartinha de bate-sovaco? É, mulher? Não, minha gente, não tem. Mas esse daqui segura, sabe? Não transpira. E eu me movimento muito, ali, de bicicleta, e para cima e para baixo. E, né? Vou treinar. Às vezes, minha gente, eu esqueço de passar hidratante, desodorante. E seguro, assim, sem desodorante. Já segurou por três dias. Isso mesmo, gente. Já segurou por três dias, né? Sem catinga, sem transpiração, entendeu? Então, é um desodorante que eu gosto bastante. E não troco, não troco esse lindão por nada, gente. Nem nada. E há poucos dias atrás, já ganhei dois de presente que eu vou compartilhar com vocês. Uma caixinha bem especial que eu ganhei. Amo demais. Outro hidratante que eu gosto bastante, esse daqui eu também usei para as mãos, mas também uso como hidratante facial no verão. É o Soft da Nivea. Esse hidratante é maravilhoso. Quem tem pele de frigideira bem oleosa, esse hidratante é muito bom. Aí, eu finalizei com isso daqui, com esse lápis para sobrancelha, minha gente. Que eu estou com minha sobrancelha muito falhada. Olha a sobrancelha do palhaço, do patati e patatá. Enfim, né? Então, eu estou me acostumando com esses lápis aqui, ó. Detalhe, viu? Eu não faço muito, minha sobrancelha não tiro, mas a danada não cresce. Sabe? Não cresce, mas enfim. Aí, eu gostei bastante desses lápis aqui. É vegano. E é da linha Kraudvats, tá bom? Da linha Kraudvats. Olha, vem com a escovinha aqui. Eu adquiri outro, se eu não me engano, da Catrice, que eu não encontrei mais esse daqui. Ele gira assim. Agora, ele acaba rapidinho, viu? É dois e pouquinho, mas é mesmo assim, ó. É dois e pouquinho ou três e pouquinho. E ele ainda vem com uma escovinha assim. Então, gostei. E eu tenho outro no mesmo tom, só que é da Catrice, se eu não me engano. Aí, esse daqui é um ativador de cachos, né? Um lavim. Eu ganhei alguns mimos aí de Portugal. Antes de eu viajar, já usei, porque a maioria era assim, ó. E eu trouxe esse daqui pra compartilhar com vocês. Gostei bastante. Quanto meu cabelo ficou, eu venho com óleo de rícino, óleo de oliva e queratina vegetal. É um ativador de cachos, né? Então, gostei. Eu usei umas três vezes, viu? Deixa o cachinho bem bonito. Vou pesquisar mais sobre. Eu vou deixar até separado, porque eu vou pesquisar mais sobre esse bichinho. Eu gostei só desse daqui. Dos outros, eu não gostei. Por isso que eu nem vim compartilhar com vocês. Faz tempo que eu descartei. Aí, pra finalizar, gente. Coisas que eu amo. Amo mesmo. São sabonetes em barra. Olha só. Usei três. Usei muitos outros, né? Mas eu trouxe aqui três. Olha. Três. Palma Olives de Eucalipto. Eu amei esse daqui. Já comprei novamente, porque eu gostei bastante. Esse daqui encontro na Action, tá bom? Na Action. De Eucalipto. Esse sabonete aqui de rosas brancas, olha. Esse daqui foi na Teca Max. Não tem cheiro de nada. As rosas aqui passaram bem. Nem desabrocharam. Tem cheiro de nada esse sabonete. Mas, assim, não sei se eu compro novamente. E esse daqui, gente, na verdade, é um shampoo em barra de coco. Então, eu usei também como um sabonete também para o coco. E também usei como shampoo. E é puro coco, gente. Como eu gosto desse cheirinho de coco. Nossa. É... Uma barra de sabonete é equivalente... Olha. Dois shampoos. Frascos de shampoos. Não vem dizendo a volumetria. Mas tem aqui, ó. Uma barra é equivalente a dois frascos de shampoo. Não sei. Enfim. É... 100% natural. Vegano. É... Prensado. Frio, viu? Hum. Gostei, viu? Gostei. Gostei mais, assim, usar como shampoo. Do que... Como sabonete. Porque ele deixa meio... Tipo um condicionador, sabe? Assim? No corpo. Não ensaboa muito. Mas no cabelo ensaboa bastante. Enfim. Não sei explicar. Mas eu gostei. Encontro na... Encontro na crowdvats. Tá bom? Então tá aqui. Gostei bastante. E eu compro novamente, sim. Eu gostei. Mas eu vou... Quando eu adquirir, vou usar mais, assim, no cabelo. Sabe? Meu cabelo adoro. Então, meus amores. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? E nos vemos nos próximos vídeos. Beijo. Fique com Deus e... Tchau.